Meus amores, voltei. Vamos concluir aqui, vamos? Então, uma coisa que eu só percebi agora, meus amores, é que nesse projeto da taça, não tá falando a cor dessa parte dourada. Foi um erro nosso, tá? Peço desculpas aí, peço perdão, em nome de Jesus me perdoem. É que eu só tô vendo isso agora, tá bom, meus amores? Vamos lá, eu vou usar. Vou deixar bem claro aqui pra vocês entenderem. Na parte dourada, tá, meus amores? Amarelo ouro, siena natural, cerâmica, sépia e branco, tá bom? Começo sempre com o amarelo ouro. Deposito e estico, tá, meus amores? Simplesmente pintar normal, tá bom? Tô com o pincel número 8, cortado e aparatinho, lixadinho, né? Bem bonitinho. Esse pano aqui não vai ser um pano, tá, meus amores? Eu não vou concluir isso aqui pra não perder tempo, tá? Isso é só uma demonstração pra vocês. O projeto tá completinho lá, tá bom? Amarelo ouro. Em seguida, siena natural. Não lavei meu pincel, tá bom, meus amores? Nessa parte de sombra aqui, ó. Um pouco de siena. Um pouquinho aqui, meus amores, olha. Só um pouquinho, tá? Só uma sujeirinha de pincel. E um pouquinho aqui, ó. Próximo da uva, tá bom? Nessa área aqui, ó. Onde faz essa curvinha aqui. É um cantinho de profundidade. Tá bom? Agora eu lavo meu pincel. Pego um pouco de branco, já. E vou colocando meu ponto de uso. Aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. E aqui eu faço isso, ó. Já faço essa voltinha aqui, tá, meus amores? E venho aqui e expando mais um pouco essa tinta. Tá bom? Pego mais um pouquinho aqui, porque eu sei que aqui vai ter uma luz lá embaixo, tá? Branco. Depois a gente volta aí e reforça. Certo? Lavo o pincel. Pego um pouquinho de cerâmica. Um pouquinho de sépia. Os dois juntos no pincel. Aqui, ó. Faço uma misturadinha aqui. Bem de leve. Não precisa ser... É o Heber também policiano, tá, meus amores? E venho aqui, ó. Pode ser com ele úmido e também pode ser depois que secar, tá bom? Faço um pouquinho de profundidade aqui. Mais um pouquinho aqui, meus amores, ó. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte interna, tá? E aqui, eu também vou misturar um pouquinho do siena, que eu esqueci de passar aqui. Pronto, meus amores. É praticamente isso, tá bom? Aqui eu tô fazendo rápido. Pra o vídeo não ficar longo. Eu não quero que fique longo. Mas aí vocês fazem com calma, tá bom? Com calma e paciência. Que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, amém? Amém? Agora, com o pincel maior, o número 12, e o branco, vamos fazer a transparência taldita, tal falada da taça. Pego o branco, vejo que tem um ponto de luz bem intenso aqui, ó. Deposito a tinta, certo? E puxo. Sem nenhum segredo. Pus uma largura e vou... Afinando, pessoal. Simplesmente, eu ponho a tinta e arrasto, terminando em zero. Essa tinta tá bem úmida, bem molinha. Só que, eu vou retocar isso aqui, tá bom, meus amores? Feito isso, novamente o branco, tinta virada pra fora. Agora, agora, a gente vai contornar o risquinho. Apoio minha mão e puxo. Volto novamente. Apoio a mão. Tinta virada pra o lado de fora, pra o lado do risco. E puxo. Tiro o excesso do meu pincel. E esfumaço, certo? Ok? Agora, novamente, ó. Tinta virada pra o lado de fora. Eu vou... Continuar aqui, ó. Tiro o excesso de tinta do pincel. E esfumaço. E esfumaço. Correto? Aqui tem mais dois pontos de luz. Aqui, ó. Largura do pincel. E puxo. Largura do pincel. E puxo. Certo? Tá dando pra pegar bem, Everton? E aqui tem mais um ponto, pessoal. Olha só. É assim que tá no projeto, tá bom? Desse jeito aqui. Ok? Aqui eu coloquei mais um pontinho. E é isso aí. Agora, com o pincel menor. Eu quero o número oito. Eu vou fazer essa parte pequena daqui de baixo, olha. Mesmo processo. Tinta virada pra o lado de fora. E contorno. E puxo, pessoal. Dou uma esfumaçada. Aqui, ó. Depois que eu contorno, eu puxo. Certo? Aqui também, ó. No pezinho dela. E puxo. Certo? Aqui também. Do outro lado, mesma coisa. E puxo. Faço um esfumaçado, tá bom? Aqui no pezinho dela, pessoal. Eu contornei assim, ó. Eu contorno, tinta pra fora, puxo. E venho aqui com o pincel, olha só, meus amores, olha. Fazendo o C, movimento de C. Tá bom? Faço essa parte aqui e faço mais uma brincadeirinha aqui, meus amores. Olha isso. Olha isso. Certo? É isso aí. Tá bom? Aqui também, do outro lado, meus amores. Olha. Contorno. E puxo com o mesmo movimento que eu puxei o outro lado, tá bom? Aqui, ó. Um tracinho mais intenso pra cima. Ponto de luz intenso aqui. Deposito tinta, tá certo? Eu deposito mais um pouco aqui. E mais um pouco aqui, meus amores, olha. São ponto de luz, tá bom? Depois que secar, eu volto e refaço, tá bom? Aqui já dá pra refazer, ó. Já tá quase seco, tá bom? Vou retocar só pra vocês verem como fica. Ó. Tinta de um lado só, virada pro lado do risco. Apoio meu pincel, mão firme. E puxo. Ok? Tá ficando legal, meu amor? Certo? Agora, eu gosto de fazer uma brincadeira aqui, ó. Com o pincel pituar, limpinho. Eu sujo meu pincel no branco, tá bom? Tiro o excesso, ó. E faço isso aqui, meus amores, olha. Só um pouquinho aqui, ó. Certo? Só um pouquinho. Não é muito, tá? Mão bem suave. Faço assim. Tá? Confesso pra vocês que eu não esperei bem secar, tá? Porque eu tô com um pouco de dor de cabeça. Já tomei uns dois comprimidos ali, mas ela tá insistindo em doer, tá bom? Aí eu quero fazer logo, porque eu vou descansar um pouco, tá bom? A pressão deu uma subidinha. Mas Deus é mais, não é mesmo? Eu creio nele que vai passar. Em nome de Jesus. Tá vendo, meus amores, a importância de retocar o trabalho? Olha isso, ó. Ó, né? Fica diferente. Não tenham preguiça de retocar. Retoquem sempre, tá bom? Vou parar por aqui. Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Depois que tiver seco, retoca. Não tem problema, pessoal. Volta, retoca. Vale a pena retocar o trabalho, porque faz uma diferença tão enorme que você não tem noção. Tá? Mais um pouquinho de branco aqui, ó. Ok? Ficou bom aí? Eu quero mandar um abraço todo especial pra minha amiga Márcia. Eu esqueci o sobrenome dela, mas ela sabe quem eu tô falando. Ela tá me ajudando aí a tentar, né? Conseguir um patrocínio. Se eu conseguir, eu vou dar muita glória pra Jesus, por mais do que o que eu dou, né? Que Ele é digno de toda honra e toda glória, todo louvor. Tudo é dEle, né? Eu queria dEle. Tô na mão dEle. Que seja feito conforme a vontade dEle. Eu tô aqui. Sou serva dEle. Amém? Beijo. Beijo. Beijo no coração de todo mundo. Quero mandar um abraço pra Portugal. Tem umas pessoas de Portugal que acompanham meu trabalho. Eu esqueci o nome da menina, mas ela sempre tá me ligando e tá comentando nos meus vídeos. Quero mandar um abraço especial pra todo mundo do México. Amém, Jesus. Eu lembrei agora. O pessoal do México, o pessoal da China, o pessoal da Guatemala, da Guatemala, que tem um carinho muito especial por mim. Quero mandar um abraço especial pra todo mundo nos Estados Unidos, pra minha amiga Alma Maclina Lopes, tá bom? Ela é minha amiga, minha cliente. Todo mundo aí, tá? E você que eu esqueci de mandar um abraço. E você que eu esqueci de mandar um abraço, não fica triste não, porque eu tô orando por você todos os dias. Eu dobro meu joelho e apresento todos os meus seguidores, todas as minhas amigas da rede social. Amém? E Deus, eu creio que Deus é quem faz e Ele escuta. Porque eu nunca vi a oração de um justo voltar vazia sem resposta. Amém? Um beijo, um cheiro. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. E não esqueçam, pessoal, compartilhem esse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no meu canal. Porque de agora por diante eu vou tentar fazer, porque o Everton trouxe pra mim um suporte, pessoal. Pra segurar o meu celular. Então a gente vai marcar, a gente já marcou. Fizemos um acordo de ele vir pra cá todo mês, né? Porque ele mora longe de mim. E sempre a gente reservar dois dias dessa vinda dele, dessa semana dele, dois dias pra gravar vídeo. Ou seja, vai ter vídeo novo toda semana. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai me ajudar. Só não posso gravar quando eu estiver muito doente. Mas se eu estiver conseguindo sentar aqui e falar, eu vou estar gravando pra vocês com muito amor no meu coração. Amém? Fiquem com Deus. Um cheiro. Amém. Amém. Amém.